Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018 nessa prova que está toda aqui na playlist. Se a playlist não estiver completa, eu estou colocando aos poucos aqui no canal. E para você não perder mais nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações. Você também pode acompanhar lá no site do Matemadicas, que tem bastante conteúdo legal. Então eu vou deixar a questão na tela, inclusive o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de porcentagem? Envolvendo dinheiro, fica bem fácil da gente resolver, porque é a coisa que acontece no dia a dia. Então já vamos ler o enunciado e já resolver. O total a ser pago por Augusto, de conta do cartão de crédito, é de R$1.860,00 e o pagamento efetuado por ele foi de R$279,00. Ele já vai pagar juros do cartão, né? Esse valor efetuado por Augusto representa do total a ser pago quanto em porcentagem. Então, para ficar mais simples da gente resolver, sem regrinha de 3, porque porcentagem com regra de 3 a gente se confunde bastante. Tem no curso de Matemática Básica isso. Porcentagem é uma coisa, regra de 3 é outra. A gente nunca mistura as duas matérias, porque senão sai uma salada geral. Então já vamos resolver isso por porcentagem. A porcentagem, a definição é a parte sobre o todo. Pronto, isso aqui já é a definição de porcentagem. Se a gente fizer essa continha e depois multiplicar por 100, já vai sair a porcentagem. A parte que a gente quer, que a gente comparou, é o que ele pagou, R$279,00. E o todo? É o valor total da conta do cartão, R$1.860,00. Certo, então é só fazer isso. A porcentagem desses R$279,00 em relação a esses R$1.860,00 é a parte R$279,00 dividido por R$1.860,00 vezes R$100,00. Fazendo assim, vai ficar R$279,00. Isso aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida nisso, tem no curso. Volto a dizer, está aqui o primeiro link na descrição desse vídeo. R$279,00 vezes R$100,00 vai dar R$27.900,00 dividido por R$1.860,00. Agora é só fazer essa continha aqui. Então vai dar, corta esse zero com esse. A porcentagem vai dar R$15,00 redondinho, bonitinho, 15%. E 15% está na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão. E a Vunesp quis saber se você sabia resolver uma divisão. Divisão simples, né? De R$279,00 dividido por R$1.860,00 ou R$27.900,00 por R$1.860,00. Se você tem dificuldade, o curso que eu falei para você, que é o primeiro link na descrição desse vídeo, tem isso. E você vai tirar todas as suas dúvidas na parte básica de matemática. Começa bem básico mesmo e vai cobrindo todas as matérias dos principais concursos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo e se inscreva no canal. Bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau. Até rimou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.